Ela quer foder com a tropa da B2 Quer foder com a tropa da B2 Cacá, mas não precisa brigar, vai O CL que tá te tacando Cacá, mas não precisa brigar, vai Meu mano bilha que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando Ela quer foder com a tropa da B2 Na B2 ela vai se atracando 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 Cacá, mas não precisa brigar, vai O CL que tá te tacando Cacá, mas não precisa brigar, vai Meu mano bilha que tá te tacando O AL que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando O Renan que tá te atacando Na B2 ela vai se atracando O JP que tá te atacando Na B2 ela vai se atracando Ok, eu gosto assim, então joga tudão Vé que vem, outra vez que você tá puxando Só que aqui, biquíni, tava na pressão Tava querendo rever esse papo de bom Esse é o W7 Martins Só que aqui, biquíni, tava na pressão Tava querendo rever esse papo de bom Vé que vem, outra vez que você tá puxando Só que aqui, biquíni, tava na pressão Tava querendo rever esse papo de bom E aí, ela joga E aí, ela joga E aí, ela joga E aí, ela joga E aí E aí E aí Ela quer fuder com a tropa da B2 Quer fuder com a tropa da B2 Calma, não precisa brigar, vai O CL que tá te atacando Calma, não precisa brigar, vai Manobília que tá te atacando Na B2 ela vai se atracando Ela quer fuder com a tropa da B2 Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai Não precisa brigar, vai O CL que ta te atacando Calma, não precisa brigar, vai Meu Manobília que tá te atacando O AL que ta te atacando Na B2 ela vai se atracando O Renan que tá te atacando Na B2 ela vai se atracando O JP que tá te atacando Na B2 ela vai se atracando Tá ok, não gostar, então joga tudão Vé que vem, outra vez já tá puxando Só que é de biquíni, tá mais pressão Tava querendo rever esse papo Tá ok, não gostar, então joga tudão Vé que vem, outra vez já tá puxando Só que é de biquíni, tá mais pressão Tava querendo rever esse papo Esse é o W7 Martins, é o terror do Youtube Tava querendo rever esse papo